Emanuel Macron, presidente da França, sim, esse mesmo que o próprio francês não aguenta mais e odeia. Novamente ele vê que dá pitaco no povo brasileiro, no nosso país, no nosso Brasil. E novamente passou muita vergonha. O cara não consegue nem cuidar do próprio país e vem cuidar do nosso. O detalhe é que ele não conhece nada do Brasil. E eu vou te provar. Bom, ele acaba de fazer uma entrevista falar sobre o Brasil. Nessa entrevista ele disse que a Europa reduz a dependência da soja produzida no Brasil, investindo na produção local. Continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia. Bom, alunos, nesse pequeno mapa que eu mostro pra vocês aqui, nesse local marcado com verde, é a Amazônia. É, esses locais aqui em amarelo no mapa são locais onde no Brasil é feita aí a produção de soja. Ou seja, locais aí que a Europa faz o investimento, compra soja e tudo isso. Se não bastasse isso, meu Brasil, saiu agora aí que a Alemanha e a França, eles compram madeira ilegal do Brasil. Isso que indica aí, ações da Polícia Federal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.